mas eu sempre colocava hashtag, hashtag dia feliz as coisas eu sempre coloco a hashtag, ela ajuda a outras pessoas acharem você por quê? porque a hashtag é como se fosse uma campanha um acontecimento, um assunto então todo mundo que usa todo mundo não, vamos pensar assim todo mundo que é daquele local, quer saber sobre aquela coisa, que vai lá na lupinha para procurar e escreve o assunto, sem a hashtag aparece todas as hashtags que tem daquele assunto então se o nosso tema é saúde, beleza, bem-estar a gente coloca essas hashtags, né, que são do nosso público outra coisa legal das hashtags é que as pessoas acabam seguindo você porque você está ali falando sobre a mesma coisa que ela tem afinidades junto com você por causa das hashtags tá? então é um jeito de você conseguir também seguidores de forma orgânica ô gente vocês podem conversar para lá? vocês estão me atrapalhando desculpa as hashtags elas trazem seguidores de forma orgânica e a gente pode colocar nas fotos né nas legendas em torno de sete até trinta hashtags tá? é legal também igual você saber qual é o público que você quer atingir por exemplo eu quero atingir o público da minha cidade então eu vou colocar estética araxá araxá minas gerais vou colocar estética facial araxá estética corporal araxá tudo que que está ali marcando a minha cidade mas tem outras hashtags também que eu posso estar utilizando por exemplo o meu nicho maior as minhas clientes né eu atendo mas são mulheres eu faço atendimento unisex mas o meu público maior são mulheres o que que mulher gosta? gosta de comprar né então eu posso postar make make araxá roupa posso colocar o shopping né que o shopping é aqui perto da onde eu atendo então eu posso fazer a hashtag do shopping que quando as pessoas forem pesquisar alguma coisa relacionada ao shopping vai ver a minha publicação entendeu? então eu posso pegar carona com hashtags que não são exatamente do meu tema mas que tem pessoas que gostariam de conhecer o meu serviço posso colocar o nome de academia hashtag academia tal hashtag o clube tal então a gente vai vendo qual é onde que eu quero atingir e professora assim também eu lembro assim que quando a gente coloca a localização é assim as pessoas também acham gente tipo aqui em perdiz se eu colocar na minha foto assim eu coloco a localização lá perdiz aí eu entro pra uma das ah eu acho que é como assim como se fosse assunto incluído o que tá acontecendo na cidade entendeu? isso mesmo aí um monte de gente vê assim eu ganhava eu ganhava mais visualização exato e o legal que além de visualização ganha seguidor igual se você vai postar dicas você põe hashtag dica de beleza dica do dia ou então hashtag skin care hoje em dia as pessoas estão fazendo muito skin care né dicas de skin care então você pode estar colocando isso também que vai atrair pessoas que tem interesse naquele naquele conteúdo naquele assunto isso faz com que aumenta o seu engajamento as pessoas vão visualizar mais o seu conteúdo então capricha aí nas hashtags só que tem algumas hashtags que são proibidas igual o pessoal gosta muito de usar o sextou né a gente tem que lembrar que o instagram ele é americano e sextou não fica muito legal não né porque eles acham que é sexy para você né sextou então a pessoa tá sexy pra mim né então tá se oferecendo então isso daí não é legal então tem que tomar cuidado e lembrar que essa ferramenta é uma ferramenta americana tá tem se você procurar lá no google se jogar lá hashtags proibidas mostra a lista se você tiver no meio das suas hashtags uma que é proibida o instagram bloqueia ele não vai mostrar o seu conteúdo pra ninguém né você nossa o que que tá acontecendo que ninguém mais tá visualizando ninguém tá mais curtindo meus posts pode ser a hashtag então toma cuidado tá dica número nove tenha constância é um nome bonito né eu se tiver a próxima filha vai ser constância só que o mais bonito mesmo é o que significa né constância é postar todos os dias tá quanto mais você conseguir postar durante o dia melhor por exemplo no feed você pode fazer posts de um a três por dia isso vai aumentar o seu engajamento o instagram vai te mostrar mais é nos stories você pode fazer de quatro até oito não tem meio que limite né e é legal também fazer lives né pelo menos uma vez no mês fazer uma live que pode ser curta não tem problema por quê? porque daí o a sua bolinha lá dos dos stories vai ficar sempre na frente e é legal não postar todo o conteúdo de uma vez só coloca um post de manhã à tarde à noite para conseguir variar para ter constância tá então o instagram prioriza os usuários que produzem conteúdo então quanto mais conteúdo você produzir mais o instagram vai mostrar você né o seu sua postagem no feed das pessoas só que a gente já sabe que não pode postar qualquer coisa né tem que fazer postagens criativas né de forma estratégica e que atenda o nosso público não adianta postar só por postar não tá tem que ser uma postagem coerente pra gente conseguir entender né como é que eu vou atender como é que eu vou postar de forma coerente eu preciso saber qual que é o meu nicho o que que é o nicho o nicho de mercado é qual o público que eu tô querendo atender né como é que o mercado é muito grande não dá pra querer abraçar o mundo inteiro então vamos tentar descobrir qual que é o público que o Milton quer atender ele já falou ontem né que ele tá gostando mais da parte de facial então você pode tá direcionando o seu instagram pra dicas de facial né então você vai tá trabalhando com aquilo né vai atender esse público só que facial tem muita coisa né então seu principal nicho é o facial beleza vamos fazer agora os sub nichos né que parte de facial limpeza de pele clareamento rejuvenescimento tratamento pra acne tratamento pra melasma o que que é que você quer fazer se for acne adulto ou adolescente entendeu que daí a gente vai destrinchando e descobrindo qual é a nossa persona né quem é o nosso cliente perfeito pra conseguir fazer uma postagem de acordo porque daí eu vou conseguir descobrir quais são os problemas que essas pessoas estão enfrentando quais são as dores as dificuldades em que é o que que é que eu posso fazer pra tá ajudando essas pessoas fazendo a diferença na vida delas pra que elas queiram visualizar o meu conteúdo pra que elas queiram me seguir pra que elas queiram indicar o meu instagram indicar o meu trabalho pras outras pessoas né pra eu me tornar uma autoridade e assim eu vou sair da do que eu tava preparando aqui agora era isso que eu vou a gente vai sair do anonimato pra virar uma autoridade só que pra isso a gente precisa ter certinho qual é o nosso público né o nosso público alvo e aí pra gente conseguir eu fiz aqui uma persona mas a gente vai falar mais a respeito do cliente perfeito na aula de hoje no conteúdo de hoje que era o conteúdo de ontem tá professora eu não tô conseguindo ver não só tá assim como crescer no instagram mas fica carregando não carrega nossa que triste mas você já tem esse slide lá no no whatsapp tá tá bom daí você lê depois eu assim professora essas dicas são maravilhosas e eu pretendo trabalhar com isso só que no momento eu assim eu não tô me sentindo seguro pra isso entendeu mas eu vou tentar ser mais presente no instagram seguir suas dicas igual a senhora tá falando assim começar a postar no stories alguma coisa ou outra sobre o que eu tô fazendo sobre o que eu gosto e o que eu quero trabalhar exatamente entendeu o que eu quero que você faça o que você tá vivendo hoje você não vai vender uma limpeza de pele porque você ainda não é um esteticista então você é um estudante de estética então mostra pras pessoas isso como que é a vida de um estudante de estética né não é só passar creme né tem muita coisa pra estudar então mostra isso mostra essa parte eu vou começar assim colocar tipo assim assim pro primeiro passo colocar num numa no final de na sexta-feira ou no sábado colocar assim dica de skin care pra quem tem a pele muito oleosa aí dou uma dica lá entendeu legal aham aí eu quero começar assim pode fazer stories falando gente eu tenho se você é como eu que tem pele oleosa né eu fiz isso e deu certo né então vai ser legal mostrar que você também tem esse problema né as pessoas vão se identificar com você e vão pegar vão ter uma afeição isso é legal tá ok então aí eu tô pensando nisso entendeu aí assim eu quero começar aos poucos porque assim o instagram eu sou mais de olhar os conteúdos alheio do que eu próprio querer ter um conteúdo a fazer tudo entendi aí eu eu quero começar assim aos pouquinhos entendeu sim entendi mas é exatamente isso que tem que fazer começar aos poucos mesmo por isso que eu tô falando posta é a sua vida né o seu dia a dia como você vai trabalhar ó gente eu sou estudante de estética tô vindo trabalhar no sol não posso esquecer meu protetor solar ó agora estou reaplicando é importante entendeu daí você coloca lá por que que é importante o protetor solar quais são os benefícios isso é uma coisa legal de colocar mesmo ainda não trabalhando mostra lá põe a foto né de como que é a pele por dentro né vocês têm esse conteúdo eu já enviei pra vocês lá no grupo também um videozinho mostrando como é que a pele como é que é a hidratação da pele como é que a pele tá por dentro sabe quando entra o hidratante então isso também é legal é uma curiosidade bacana como é que forma manchas então são curiosidades do mundo da estética que você já pode tá colocando lá pras pessoas perceberem que o Milton agora é um esteticista né que vai se tornar um grande esteticista ok ok eu vou mandar o slide que eu fiz da aula de hoje lá no grupo vai que você não consegue abrir eu tô conseguindo ver mas eu queria que a senhora mandasse porque esse esse slide eu vou vou imprimir tudo não tem agora quando a gente entrar de férias eu vou começar a rever as matérias lá das primeiras os seis vou começar excelente a rever porque quando a gente voltar eu quero estar com esse conteúdo afiado acho que chegou lá então vamos descolar né decolar do anonimato até a nossa autoridade quando que você vai virar autoridade quando você se formar tá quando você pegar o seu certificado você vai ser sim considerado uma autoridade no assunto da estética tanto corporal quanto facial é por isso que essa aula é dada nas últimas UCs tá porque a pessoa já tá pronta pra trabalhar tá então por isso que esse conteúdo eu gosto de aplicar ele no finalzinho do curso pra pra eu dei pras meninas da turma 080 que já tão na UC16 então por isso que eu trouxe ele pra você realmente né você ainda não tem tá muito no início do seu curso né ainda não fez nenhum atendimento prático então é não dá pra querer transformar o Instagram do Milton né que ainda tá no início do curso no Instagram pra vender a trabalhos de estética né serviços de estética mas você já pode ter essa mentalidade e já ir desenvolvendo aos pouquinhos pra quando você tiver no finalzinho do curso você já ter até seus clientes todas conquistadas através do Instagram o Instagram ele trouxe muita trouxe e continua trazendo muita cliente pra mim então eu acredito que seja por essas dicas por essas esses cursos que eu andei fazendo de marketing pro é voltado para o o Instagram mesmo então não tá não vai ser perdido esse conteúdo você vai conseguir colocar ele em prática mais pra frente tá bom mas é legal você ter ele aí que é exatamente isso que você falou pra você rever ele mais pra frente esse 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 conteúdo de hoje vai te ajudar a ter mais clareza sobre como vender você porque que o Instagram ele é uma vitrine né como a gente falou o que que você vai estar vendendo hoje lá no Instagram você as pessoas vão ter que gostar e querer tá perto do Milton já que o Milton ainda não é um esteticista então ele não consegue vender serviços então vai vender o personagem Milton né só que a gente não quer personagem as pessoas querem pessoas reais né pra ser personagem as pessoas assistem a uma novela concorda? então as pessoas gostam de gente gente que nem a gente você vai mostrar um pouquinho do seu dia a dia né da cultura da sua terra né as coisas diferentes que você achou aqui em Minas coisas que as pessoas não conhecem então isso é uma coisa legal também de você estar postando lá pra se vender pra se mostrar que você é humano né humanizar essa relação por mais que a internet seja fria né estar longe esse carinho esse calor humano que a gente consegue pegar através dessa humanidade né das postagens dos stories então atrai muito cliente hoje mesmo foi uma moça lá no no salão ela é ela me segue já tem um tempo ela é cliente da cabeleireira e antes eu não trabalhava com essa cabeleireira né eu trabalhava em outro espaço eu me mudei recentemente agora é o dia primeiro e tô nesse outro salão daí quando ela ficou sabendo que era eu que tava indo pra lá ela ficou doida ela foi hoje lá pra me contar isso que quando ela viu que era eu que tava indo ela ficou nossa eu não acredito que eu vou conhecer a Vitória que o jeito que ela conversa lá no whatsapp no instagram é muito engraçado eu tenho que conhecer essa moça e marcou limpeza de pele então ela ela foi fazer o cabelo e já saiu com a limpeza de pele dela né porque eu sou engraçada no instagram mas eu sou aquilo mesmo é ótimo é bom demais né ver que as pessoas tão seguindo e tão gostando do conteúdo tem muita gente que escreve lá no quando eu dou algumas diquinhas né que adorou a dica que não sabia que gostou de ficar sabendo então isso mostra não acertei fiz um post certeiro né as pessoas salvam quando elas gostam elas salvam e quanto mais elas salvam mais o instagram acha que a gente tá produzindo conteúdo de valor e vai mostrar pra outras pessoas então faz com que a gente cresça no instagram e é bom demais quando a gente recebe esses carinhos né quando as pessoas encontram com a gente e deixa de ser só virtual e passa a ser né na vida real também mas isso é mais ou menos o que a gente vai falar hoje né que a gente vai vai conquistando vai namorando ali o cliente vai deixando ele apaixonado com a gente e com os nossos serviços eu vou falar de serviços porque é o que a gente vai vender né são as limpezas de pele as massagens né outros cursos mais que você for fazendo por aí então já vou te dando essas diquinhas pra você aprender vender elas tá a jornada de compra é um caminho que o nosso público faz até chegar até finalmente comprar o nosso serviço né então quais são os caminhos né a gente tem a etapa tem o objetivo e os canais dessa jornada a etapa da jornada né vender é igual namorar existem várias etapas que estão desde uma paquera até o casamento quando a gente quer alguma coisa a gente no primeiro fica paquerando eu tô querendo tatuar eu tô paquerando a tatuagem já tem um tempo é a mesma coisa quando a gente quer um sapato uma bolsa oi o que você tá paquerando eu tô eu quero fazer um insert tatuagem eu já tenho até elas tudo salvar aqui com significado eu tô paquerando essas tatuagens um tempo mas eu tô achando muito caro entendeu aí eu tô esperando ir pro Maranhão que eu faço lá porque eu eu fiz com um cara ele fez a minha linda e ele não cobrou o preço que as pessoas cobram aqui claro jamais valorizando o serviço dos outros né porque varia de estado também de pessoas valores mas daí eu tô paquerando também os preços tem que caber no nosso bolso então essa é a etapa né dessa jornada de compra igual quando a gente quer um safato que a gente gosta muito a gente fica com esse negócio nossa mas tá tão caro não não vou comprar não não mas é tão lindo não mas eu tô precisando né então isso vai entrando na mente da gente né e como é que a gente vai nós como vendedores porque a gente vai estar se vendendo né nós somos esteticistas mas a gente tem que saber se vender não adianta nada você ser esteticista e não saber conquistar o seu cliente né levar ele da paquera até o casamento então vamos aí caminhando devagarzinho com os nossos degrais pra conseguir chegar no casamento que é fechar um pacote ou vender um serviço né isso quando a pessoa renova o pacote aí é sucesso velho que além de casar renovou os votos o objetivo de cada uma dessas etapas né cada uma dessas etapas dessa jornada de compra tem o seu papel e o objetivo é muito bem definido né na paquera a gente fica nessa coisa né eu gosto mas será que eu vou conseguir não dá fica nessa paquerinha né esse é o momento em que o nosso público percebe que tem um problema ele precisa daquela tatuagem deseja alguma coisa né então vai ver no nosso perfil se identificar com aquilo que ele quer que ele deseja e vai começar a nos acompanhar vai nos seguir o namorar né então começa aqueles rolinhos né aqueles encontros de vez em quando dá uma olhada nas postagens fica paquerando os nossos stories fica ali só de olho até que ele decide conhecer melhor os nossos serviços né conhecer melhor a nossa pra ter mais informação daí na fase de noivar o nosso público decide que quer conhecer mais né ficar mais próximo da gente quer quer ver se você tem a solução pro problema dele realmente né e te busca pra ter essa querer saber qual procedimento que você tem pra estar resolvendo o problema dele né nossa mas ele fala tanto de pele oleosa ele nossa minha pele tá oleosa será que ele tem algum protocolo que vai me ajudar realmente a melhorar a minha pele e quando ele te procura né pra saber que tipo de solução que você tem pro problema dele é quando ele tá noivando com você daí você no casar é quando você mostra pra ele todos os protocolos que você tem olha eu tenho o protocolo X que faz isso 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 tem o protocolo Y que faz aquilo 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 então ele nossa quantas opções te quero né e a agenda com você aí você casou com o seu cliente você finalizou uma venda então passou daquela por todas essas jornadas todas essas etapas e tem pessoas que você fala ah mas é uma limpeza de pele tem pessoas que ficam meses paquerando o seu conteúdo ali só pra depois né pra conseguir fechar realmente o pacote né fazer a sessão de limpeza ali com você então é uma cada pessoa tem um ritmo né então você tem que tá sempre com um conteúdo bacana pra tá atraindo cada vez mais essas pessoas como é que a gente faz né cada uma dessas etapas tem um objetivo diferente e pede um canal de encontro diferente também né na paquera por exemplo né a gente esse encontro acontece normalmente nas redes sociais né no instagram no facebook você falou que você usa bastante whatsapp né então você pode colocar também mesma coisa que você publicar lá no instagram você pode publicar no whatsapp também né é isso faz com que as pessoas também vejam você que queiram conhecer um pouco mais se você tiver um blog um site né também pode ser por aí que as pessoas conheçam né que vejam você e comecem a te paquerar no namoro né esses encontros acontecem nos seus posts nos seus vídeos nos stories nas lives nos arquivos que você faz no blog ou no site já no noivar esse encontro acontece é num canal mais próximo por exemplo no whatsapp né no grupo no whatsapp ou no seu stories no direct no como é que chama do facebook qual que é aquela caixinha de comunicação do facebook eu quase não uso mais o facebook é stories também não quando a pessoa vai conversar com a gente porque no instagram é no direct inbox mensagem inbox é no inbox do facebook é lá das mensagens mensagens não mensagens ah é inbox isso mesmo então daí é por lá a gente também consegue noivar a gente também consegue mostrar explicar melhor ter um acesso mais fácil ali com o nosso cliente mas aí é ele que está procurando você não é você que está enviando coisas entendeu então são canais esses são canais para que a pessoa consiga falar com você né lá agora lá no instagram tem como você colocar o link do seu whatsapp direto ali na bio daí a pessoa clica lá ela não precisa nem salvar seu número ela clica lá no link na sua biografia na sua primeira página do instagram e vai direto para o seu whatsapp então é uma vai facilitar a comunicação entre você e o seu cliente esse noivado entre vocês e o casar é na na a venda né então é é a conversa o tete a tete mesmo que não seja né ao vivo pode ser pelo whatsapp ou pelo mensagem ou pelo direct então são coisas são canais ali que você vai estar fechando a venda depois de explicar melhor o conteúdo né depois de explicar melhor o procedimento que vai ser feito igual muitas pessoas me perguntam né no direct quanto que está o meu pacote de modeladora ou o pacote de drenagem daí eu falo olha eu não faço pacote eu não gosto de fazer pacote de uma coisa só eu trabalho né o meu pacote é com cinco sessões sendo uma vez por semana porém eu é que vou decidir o que é que eu vou fazer no corpo da pessoa eu vou olhar o dia que a pessoa chegar lá eu vou olhar como é que o corpo dela chegou o que que aquele corpo está necessitando eu estou falando corpo porque a minha procura maior é corporal tá então vou ver o que a pessoa está precisando o que aquele corpo está necessitando naquele dia para poder fechar para fazer o protocolo então eu só sei o que é que eu vou fazer na cliente na hora que ela chega como é que eu vou vender um pacote de não sei o que então eu faço o pacote personalizado são cinco sessões eu vou focar no que a pessoa tem está incomodando mais é celulite é gordura localizada então eu vou focar nesses problemas tudo que eu tiver que vai estar trazendo melhora vai melhorar aquele quadro aquele aspecto eu vou colocar no meu pacote tanto tanto manual quanto aparelho mas é eu que vou decidir eu tenho a preguiça quando a pessoa fala eu quero é modeladora mas seu corpo está precisando de drenagem não vai resolver entendeu então quem estudou para isso fomos nós a gente é que tem que decidir então no noivar eu explico não é no noivar é que eu explico isso para a pessoa olha eu não faço pacote com uma coisa só eu gosto de fazer personalizado de acordo com a sua necessidade naquele dia porque cada dia da semana a gente está de um jeito principalmente mulher retém muito líquido então ela acha que está gorda mas na verdade ela está inchada então não vai adiantar eu modelar se ela está é com excesso de líquidos então eu que vou estar avaliando a pele dela naquele dia para poder montar a gente tem a gente consegue fazer um plano de atendimento mas chega lá na hora pode mudar então vai variar então fica mais personalizados e as clientes adoram quando a gente fala que é personalizado que ai se sentem especiais entendeu nossa é que tudo ela vai fazer só para mim do jeito que eu preciso elas se sentem valorizadas só que daí realmente você tem que focar tem que fazer cada dia uma coisa diferente senão ela vai achar ruim que você falou para ela que não fechava pacote uma coisa só mas não muda todo dia a mesma coisa eu gosto de explicar para elas também sobre o cabelo que a gente não pode usar o mesmo shampoo que o nosso se você usar o mesmo shampoo por um tempo muito grande por mais de 3 meses o cabelo acostuma e ele para de ficar legal ele para de dar resultado o mesmo shampoo que você usava que o seu cabelo ficava top ele começa a ficar uma bosta fica horroroso daí você troca de shampoo nossa que maravilha que está agora meu cabelo é o procedimento estético se você faz sempre a mesma coisa o corpo para de responder para de dar resultado então por isso que é legal fazer essas variações um dia faz aparelho outro dia faz só manual mas no dia que você fez aparelho você também vai fazer manual porque o aparelho ele é para potencializar o resultado da massagem manual tá o aparelho nunca vai substituir as nossas mãos a rainha a estrela da festa são as nossas mãos então isso que eu gosto de estar falando para a cliente para ela se apaixonar ainda mais e querer casar comigo então para aperfeiçoar essas etapas agora que você já entendeu como funciona a jornada de compra vamos analisar junto né como é que a gente faz para aperfeiçoar essas etapas e sair do zero né aos poucos de pouco clientes para uma lista de espera eu quero que você preencha para mim como você disse que você não vai começar agora seu Instagram faz para mim no caderno e me envia lá no WhatsApp pode ser na segunda-feira tá bom para você ter tempo de pensar tá para me preencher sim você vai me mandar na segunda-feira são várias perguntinhas que eu vou fazer tá então você vai responder essas perguntas e me mandar na segunda-feira mas eu quero que você pense no seu futuro tá o que você vai poder fazer para melhorar para aperfeiçoar a etapa da paquera né a etapa do namoro do noivar do casar tá então pensa como se fosse no futuro tá que você já vai estar atendendo daí aqui vai falar de todas as etapas tá então agora é do namoro do noivado casamento agora eu vou falar com você sobre a fórmula da autoridade né como é que você faz para virar uma autoridade no assunto primeiro passo conteúdo segundo passo relacionamento terceiro passo prova social vamos entender um pouquinho mais sobre cada um desses passos número um let's go conteúdo então nessa parte de conteúdo é a hora de mostrar que você tem conhecimento do que você está falando né então essa parte de virar autoridade você já pode colocar em prática tá então você vai falar né sobre os tipos de pele vai falar sobre fototipos sobre protetor solar sobre pele oleosa tudo que você já sabe todo esse conteúdo teórico que você já foi apresentado tá bom não tem necessidade se você não quiser ainda né fazer três postes por dia não tem necessidade vai no seu ritmo tá e conforme você for conseguindo vai fazendo mais postagens então você vai estar entregando né esse conteúdo de valor e que faça a diferença na vida do seu público tá sempre pensa assim será que vai 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 ter receptividade eu vou conseguir atingir muita gente né as pessoas passam por esse problema mesmo é coisa da minha cabeça tá então sempre pensando que tipo de público que você quer né o que é que o seu público mais deseja resolver né qual é o problema dele né então vamos lá o que que eu posso fazer pra estar ajudando as pessoas eu gosto de trabalhar com o que com o facial né o meu problema é oleosidade da pele então eu vou focar nisso beleza então vamos pensar que o meu cliente né o a minha persona meu cliente ideal também tem esse problema de pele né de oleosidade na pele então você vai ali o que que você pode fazer pra ajudar ele a resolver isso né então você vai dar essas diquinhas vai fazer esses posts com esse conteúdo útil né que vai ajudar e facilitar a vida dele um ponto primordial na hora de estar produzindo esses conteúdos é a estratégia né então é pra você conseguir ter esse conteúdo essa estratégia de conteúdo magnético que isso é uma outra aula que eu tive é é aquele passo que a gente fez lá no começo né posts criativos né a gente fez ontem é posts criativos as hashtags o horário né o melhor horário pra se postar então tudo aquilo todo aquele conteúdo que a gente viu ontem tá que fazem esse conteúdo magnético essas aqui também você vai responder pra mim pode pôr tudo o que você pode o que você tá fazendo e deveria parar de fazer pra aperfeiçoar o seu conteúdo essas aqui você pode já pensar no eu hoje tá o que que eu Milton tô fazendo lá no meu Instagram que deveria parar de fazer pra conseguir aperfeiçoar esse conteúdo o que eu né não estou fazendo e deveria começar a fazer para aperfeiçoar o meu conteúdo relacionamento como é que você vai ter esse relacionamento com o seu cliente né tanto na vida pessoal quanto nos negócios nesse caso né quando a gente tá falando de relacionamento quer dizer né como é que você vai fazer pra ajudar pra interagir conversar e responder estar perto né sempre que possível ali do seu público sempre que alguém mandar alguma mensagem né lá no seu post fizer algum comentário responde aquele comentário as pessoas adoram quando outras pessoas respondem se você faz um comentário no post de um famoso e ele responde você não fica lá no céu ai Jesus vou morrer me respondeu fico desse jeito mesmo e quando eu curti uma foto tá vendo então faça isso a gente sabe que é gostoso a gente gosta disso te aproxima cria esse vínculo com as pessoas né então responda os comentários né de uma forma carinhosa né responda de um jeito que a pessoa se sinta é aconchegada se sinta acarinhada de vez em quando entra nos perfis das pessoas não precisa ser de famoso seus seguidores mesmo sabe daquelas pessoas que estão convivendo mais ali com você comenta alguma coisa também positiva nas fotos delas porque não adianta nada você querer que as pessoas se engajem né se comentem e participem mais do seu Instagram se você não tá participando do Instagram delas então comente fotos de outras pessoas mas pessoas que estão ali no seu convívio né seus clientes e futuros clientes tá mostra pras pessoas né o que você pensa né seus seus valores quem é você como pessoa né você tem uma história muito linda posta isso as pessoas gostam de ver isso né mostra quem é você no profissional né sou um estudante guerreiro batalhador mostra isso pra gente no seu Instagram vai fazer você crescer muito tenho certeza né mostra que você tá perto das pessoas que você não é um personagem que você é real né que é uma pessoa como a gente então isso faz uma diferença muito grande quando as pessoas percebem essa humanidade principalmente hoje em dia onde tá faltando tanto afeto tanto carinho por causa da falta desse contato físico então as pessoas estão carentes né de saber da história dos outros se envolver com as histórias dos outros tá então mostra que você está perto a maior vantagem né das pequenas empresas é isso né que a gente consegue dar um atendimento diferenciado principalmente né a gente que mora em cidade pequena a gente consegue trazer né como cidade de interior então a use e abuse dessa aproximação nessa proximidade tá de ter um atendimento diferenciado de conversar de uma forma mais carinhosa ali com a pessoa a mineiro gosta de chega sentar tomar um café então faz eles querer sentar e tomar um café ficar mais tempo ali com você no seu Instagram então aqui tem mais outras duas perguntinhas também pra você tá respondendo pra mim depois tá bom né o que é que você tá fazendo e deveria parar de fazer né ah é a mesma pergunta desculpa coloquei aqui também mas tá errado ah não é pra aperfeiçoar o seu relacionamento ó esse aqui é pra aperfeiçoar o seu conteúdo então aqui ó o que que você deveria deveria parar de fazer pra aperfeiçoar o seu relacionamento com o seu público e o que você não faz e deveria começar a fazer pra aperfeiçoar o seu relacionamento Rebeca eu tô ocupada depois a mãe vê tá é número 3 prova social depois depois que você mostra pro seu público né quem é você e que você entende do que você tá falando você é uma pessoa bacana né uma pessoa real uma pessoa acessível é hora de ganhar a confiança deles como é que você vai ganhar essa confiança mostrando né mostrando resultados mostrando coisas que você já fez né utilizando os seus métodos né igual no caso você é estudante você pode tá fazendo o seu skincare né o seu passo a passo de skincare você faz vídeo né passa do skincare de dia skincare da noite então você pode tá mostrando ali os seus cuidados com a pele né e sempre que alguém falar nossa adorei sua dica adorei seu conteúdo dá retorno né posta lá como depoimento das pessoas que estão gostando das suas dicas né por quê porque você ainda não tem feedback pra mostrar né você ainda não tem depoimento de clientes então a gente pode estar adaptando mostrando essa parte tá de que as pessoas gostam do seu conteúdo você pode fazer o print e colocar lá né depoimentos né quem que tá conseguindo quem tá gostando do das suas dicas e assim vai tudo isso vai deixar o seu público mais seguro né de que você é uma pessoa certa pra ajudar o seu público né isso vai fazer com que o seu público queira comprar de você né então vai ter essa facilidade já que ele viu que você tem resultado também né que seus métodos são excelentes que dá resultado então essa é a prova social a prova de que o que você tá postando realmente dá certo né então você pode fazer foto de antes e depois então eu fiz outro dia foi um vídeo né eu fiz drenagem na metade do meu rosto né drenei metade e outra metade não daí eu fiz a foto né do antes e depois e depois eu fiz o vídeo mostrando como que é o passo a passo ali da drenagem da autodrenagem isso é coisa que você também consegue fazer né olha antes de a cor do a cara tá oleosa pra caramba aí você tira a foto da cara toda oleosa antes do do skin care depois do skin care né pode fazer drenagem também então tem vários coloca a sua cabeça aí pra pensar ó tem várias coisinhas legais que você pode estar postando mesmo sem estar trabalhando né uma máscara legal que você comprou e vai fazer uma resenha daí você marca o nome da marca aí você marca o nome da loja que você comprou quem sabe eles não te patrocina né quem sabe chega um dia na sua casa um recebidinho né que é tudo de boa né receber presentinho das empresas às vezes né as pessoas quem me der é maravilhoso então se você mostrar esse lado seu né de fazer essas resenhas o que que é a resenha fazer um resuminho olha eu comprei esse protetor solar e testei ele durante uma semana 15 dias e vou contar aqui pra vocês o que é que eu achei dele pontos positivos pontos negativos valor pra fazer as pessoas nossa que interessante gostei vou dar vou comprar a marca se você marca lá a marca a marca vai ver que você tá tendo engajamento ela manda pra você e agora tem um negócio no Instagram que chama monetização as marcas estão pagando pra você falar bem delas então se elas veem que você tem engajamento vai aparecer lá neguinho na sua conta money então é uma forma também de crescer você não precisa vender só o seu produto você falou que não quer virar blogueiro mas nós somos influenciadores tá então a gente tem que influenciar sim as pessoas claro pro bem né claro pra coisas boas né pra coisas úteis e saudáveis então a gente já que nosso trabalho é limpeza é facial né no seu caso você quer focar em facial então capricha aí nessa parte de skin care né de cuidados com a pele rotina diária de cuidados com a pele pra pele mista pra pele oleosa pra pele madura pra pele negra né a pele negra é muito carente né ela precisa muito por mais que seja uma pele mais grossa que seja mais oleosa ela precisa ser hidratada então você tem todo esse conhecimento né então coloca ele aí no instagram capricha capricha as pessoas vão amar te conhecer eu amo ah é importante né pra gente conseguir definir né o nosso instagram a gente precisa saber qual que é o nosso público né então os nossos clientes são o coração do nosso negócio tudo que a gente faz né enquanto empreendedor é é pra eles né pro nosso público por isso é primordial é importantíssimo conhecer os nossos clientes né como é do mesmo jeito que a gente conhece uma melhor amiga então como que essas etapas né o índice de pcd problema central nicho validando o nicho e cliente ideal né vamos ver se a gente consegue ir só até cliente ideal hoje tá o índice de pcd que que é isso né pcd paixão conhecimento e demanda primeiro as pessoas vão se apaixonar por você né então vamos lá pra elas se apaixonarem por você a gente precisa saber qual é a paixão do milton pra gente conseguir encontrar o nosso nicho de mercado a gente precisa conhecer essas paixões né o que que você realmente ama fazer né que você faria mesmo se ninguém te pagasse pensa aí não precisa responder agora não tá se quiser responder no papel e mostrar segunda-feira pode conhecimento né o que você pode ter você pode ter várias paixões tá não precisa ser só uma não mas é que vai estar ali ajudando as pessoas né que são grupos diferentes então precisa ter uma bagagem profissional né você em qual dessas áreas né que você tem mais conhecimento o que que você pode né tá fazendo pra tá adquirindo mais conhecimento ali pra tá é trazendo essa sua paixão com mais fervor né pra ter essa essa bagagem esse conhecimento né então vamos ter uma bagagem profissional o Milton tá fazendo o que curso de estética né tá fazendo o curso de estética e depois ele pode se aprimorar nessa parte que ele tem essa paixão né então o curso nunca acaba tá você pode pegar o certificado do SENAC mas todo dia tem um curso diferente pra ser feito então estudar você nunca mais vai parar é pra vida toda demanda né nessa área você tem o conhecimento você tem a paixão mas você tem demanda você tem um público que consome né né pra consumir pra consumir essa essa sua paixão esse seu conhecimento por isso que é legal você começar agora já a passar essa sua paixão pela estética facial pra essas pessoas pra essas pessoas verem né que que você você vai estar formando esse público né porque elas estão vendo ali seu conhecimento a sua paixão a sua autenticidade né a sua autoridade naquele assunto sua criatividade vão gostando mais ali de você vão realmente se apaixonar ali por você até querer casar né então quando você se formar você já vai ter esse público essa cartela de clientes prontinha só esperando você pegar o certificado pra começar a agendar com você o índice de IPCD né pra poder a gente destacar né porque tem muito esteticista né graças a Deus tem muito amigo aí trabalhando na área mas pra gente conseguir se destacar a gente tem que fazer aquilo que a gente ama sempre o amor nos move né que graça tem levantar da cama pra fazer uma coisa que você não gosta então a gente tem que colocar paixão em tudo que a gente faz tá então eu quero que você identifique pra mim e me manda na segunda-feira junto com essas com tudo tá o que que você realmente ama fazer o que que você faria né mesmo se não tivesse dinheiro nem que as pessoas não te pagassem pra fazer qual é essa sua bagagem profissional nessa área né qual é a área que você mais tem conhecimento tá então capricha pensa com com carinho com coração pra gente fazer essas etapas todinhas tá o problema central né o cliente precisa ser o coração do seu negócio tudo que a gente faz é pra ele inclusive os produtos os serviços e o conteúdo né por que que a gente somos solucionados empreendedores somos solucionadores de problemas né dos nossos clientes né então a gente tem que ter esses conteúdos que vão estar solucionando né alguns probleminhas dando dicas cinco passos pra fazer tal cinco passos não é passos pra fazer tal coisas né pra poder tá trazendo dicas é trazer esse conteúdo de valor né pra solucionar esses problemas né a gente precisa tá entendendo qual é o problema dele como é que eu vou solucionar o problema se eu não sei qual que é né então será que o meu produto vai resolver será que o meu serviço vai resolver então eu quero que você responda né você ajuda essas pessoas em que em controlar a oleosidade da pele beleza mas qual que é a dificuldade da pessoa quem tem a pele oleosa qual é a dificuldade dela quais são os obstáculos o sofrimento né o que ela tá vivendo o que você pode fazer pra ajudar a resolver essa dificuldade esses obstáculos de quem tem a pele oleosa né então o problema central qual é esse problema central que você tá resolvendo realmente é a pele oleosa ou não é outra coisa coloca aí pra mim terceiro e importantíssimo né não menos importante o nicho né são os nossos produtos nossos serviços que existem pra resolver o problema de um grupo de pessoas e essas pessoas são o nosso público o nicho é o grupo de pessoas né que a gente decide focar a nossa comunicação focar ali os nossos posts toda a nossa informação né e qual que é esse grupo de pessoas né realmente vai ser pele oleosa o que que essas pessoas têm em comum quem tem pele oleosa né são estudantes são mães são gerentes noivas são quem quem que são eles né são de que idade a que idade que você vai estar atendendo quem é que tem essa pele oleosa então foca vamos descobrir aqui qual que é o nosso público né qual que é o nosso público ideal então eu quero que você escreva aqui descreva direitinho como que é o seu nicho né são pessoas com pele oleosa não adolescentes mulheres homens com pele oleosa pele negra pele isso pele aquilo que tem dificuldades naquilo naquilo outro tá bom então descreva pra mim aqui quais são os problemas as dificuldades do seu nicho pra validar o seu nicho né como não adianta querer resolver um problema que não existe por isso que é importante validar nessa área que você tem essa paixão né tem demanda tem tem demanda existem pessoas dispostas a pagar pra resolver esse problema quem tem a pele oleosa vai querer pagar pra poder resolver esse seu problema esse problema da oleosidade põe lá o cliente ideal a gente precisa conhecer o nosso público né então pra pra a gente conseguir conhecer o nosso público a nossa melhor amiga né nossos amigos a gente precisa saber como é que eles pensam sobre o que que eles falam como eles se sentem quais são os seus problemas seus sonhos o que tá acontecendo na vida dessas pessoas né como essas pessoas estão se sentindo se coloca no lugar delas tá finge que você tem esse problema na verdade você tem né por isso que você escolheu ele então coloca nisso pensando que você é essa pessoa né como é que elas estão se pensando o que elas estão falando né quais assuntos né aquela pessoa teria interesse pra onde conseguir montar um perfil de cliente ideal então aqui ó quais são as dificuldades e problemas que essas pessoas têm quais são os sonhos desejos e objetivos dessas pessoas então escreve pra mim também bem detalhadinho qual é o seu cliente ideal beleza isso você vai mandar segunda-feira tá ok então tá amanhã a gente vai falar sobre a a bioperfeita sua biografia lá nos stories perfeita como é que ela deve ser pra ser perfeita tá bom tá ok então dúvida mesmo ah que bom qualquer dúvida que surja conforme você for lendo o conteúdo fazendo respondendo as questões pode estar me procurando no whatsapp tá tá ok professora boa noite fica com Deus e até amanhã até amanhã tchau 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 beijão outro tchau